A nossa reportagem está aqui no Açude de São Gonçalo, onde, de acordo com dados da ESA, o manancial tem capacidade para pouco mais de 44 milhões de metros cúbicos. O que vemos são bancos de areia. De acordo com dados da Agência Nacional das Águas da Paraíba, São Gonçalo tem a capacidade hoje de pouco mais de 5% de sua capacidade. A cidade de Sousa vive um racionamento esperando uma adutora, a adutora do Pintado, que ainda não foi inaugurada pelo governo do estado da Paraíba. Muitos carros-pipas também passam aqui nas emediações, que fazem o abastecimento de outros municípios, a exemplo da cidade de Nazarezinho, que também recebe água do Açude de São Gonçalo. O que o sertanejo precisa, o que o sertanejo clama é de chuva. Esperamos que 2016 seja um ano de um bom inverno para todos nós do Alto Sertão da Paraíba.